Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é uma e eu sou o YouTube, trazendo aqui mais uma gameplay pra vocês de Dom Pari, um jogo de torre do Roblox bem antigo, eu vou tá testando aqui que eu já joguei algumas vezes, e eu tava passando o canal da minha filha aí no link da descrição, pra vocês se inscrever lá né, no canal, esse cara aqui faz papelão, não é? Tchau, tchau Vou ter que acabar o vídeo por aqui, eu estou narrando aqui por causa que o vídeo ia ficar muito grande e não ia dar pra editar, ia demorar muito pra carregar, então espero que vocês tenham gostado, se inscreve, dá like e falou!